Música Sobe, 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 com o pedal ficar feliz Desce, 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 o ciclista pede bis Sobe, 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 com o pedal ficar feliz Aí ó Estão saindo do Rodrigo A boca da mata tem ar Nasce, não se pode apoder Sou som, barilho, tom Parte e matéria Cai uma gota Tartéria A boca da mata Abre-se pra cantar Pra dizer Seu pranto Aliviar A boca da mata tem ar Não sou o Gregário Mas tá com o Alex Era a vez do seu carlinho Só comecei a subida Certo quando começa a dar errado Alex Salvou a gente Obrigado aí pela ordem Alex, você é o único amigo do Rodrigo e do Ayuda Eles tem um milhão de amigos É o Danilo também É o Danilo É o nosso amigão Manda um recado pra ele aí Aí Danilo Tamo aí, cara Eu sei que você não veio Porque eu sei que se você tivesse vindo Você ia estar lá na praça esperando a gente Galera de Campos partiu mais cedo E nós tamo aí Estava ansioso pra conhecer o Danilo É a turma do Balombás Não é por isso que nós vamos deixar de pedalar É, na próxima o Danilo vai estar junto Alex, como é que chama aqui? Porque é volta grande ainda Então antes da tapera Aqui é pra matar a sede Natural Deixa eu molhar o pé não, rapaz Só pra tomar água É a tapera Tem um caminhão novo ali É a tapera É a tapera Ó, vocês arrumaram um guia turístico Pão pra caramba, tá? Show de bola Além de ensinar Onde que é, cara? É A vantagem de andar na frente É essa, né? Aí lá Olha só Tem pedaço em asfalto para o Danilo, é isso? Vamos ver, né? Por cima É, por cima É, por cima É, por cima Calma, a gente subiu por outro lado Não imagina, eu peguei Vai, vai, vai 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 Vai, vai Vai Você tá doido? Vai A cachoeira que nós vimos lá debaixo, a subida foi boa, tamo ai ó. Apresenta ai meu guia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E a turma de relata, tudo bem? Oba, beleza? Beleza, beleza? O que que ta, Agutão? Olha, galera ai da onde? Tá ai de São Fidelis mesmo? São de São Fidelis mesmo? Não, não, São Fidelis. Vamos, chega um pouquinho pra cá. Eles gostam né? Coisa boa né? Ninguém quis passar pela ponte, só nós né? Porque amanhã, depois de ter um dia que a gente vai estar logo, tem que voltar. Lógico, nós vamos registrar né? André. Por que você esta todo sujo? Olha, olha, olha. Água tá boa, zero grau. Arildo. Arildo, Tatá e Cláudio. Pois é, ué. Tá gostoso? Tá gelada, filho. Tira uma foto pro meu amigo. O nosso amigo Danilo tá aí na área. O Danilo, eu não te conheço, não tô te conhecendo agora. Mal já ouvir falar poucas e boas de vocês. É tudo mentira, é tudo mentira. A turma aí tá pegando pesado. Pelo que eu ouço, professor, é você. Esse aí trouxe a bicicleta na época que Santos Dumont trouxe o avião. Isso, tamo junto. É tudo mentira. É tudo mentira. Ai, é duído. É tudo mentira. É tudo mentira. Lá, aqui, tá do melhor. Aqui, a jacaré. Ele lá tinha que escutar os povos. 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 Aí, ali... Acho que eu tô pensando... Eu tô pensando... Arrumei uma amiga aqui, hein, galera. Aqui, ó... Comer um companheiro aqui pro meu GPS, ó. Muito isso, não. Ah! Tem molinho, assim. Ai... Para dizer... Seu pranto... Aliviar... Da boca da mata tem ar... Escolta policial hoje, ó. Vamos dar um parabéns pelo Alex. Além de guia... A atitude dele, né? Além de um excelente guia... É consciente. Falta... Falta de consciência ecológica dos nossos parceiros aí do pedal, ó. Pessoal... Tem que mudar a atitude. Vamos fazer a nossa parte. É gatorade, sacola, lá na cachoeira. Aqui, ó. Todinho. Pelo amor de Deus, gente. Isso aqui é nosso. É nosso patrimônio. A gente pedala por um mundo melhor, né? Pra isso não, né? Se acabar... A gente vai pedalar aonde? Brincadeira. Vamos ter consciência aí, ó. Eu parei pra tirar foto, pra filmar. Parece um menino. Nem doeu. Olha o Cláudio. É, Carlinho Moreira. Eu só senti falta daquelas trilhas, né? A boca toca o mistério, o grito a silenciar. Na boca da gruta tem ar, tem ar.